A senhora Quero ver Todo mundo vem com o dedinho assim pra fazer um biquinho Meu peixinho amarelinho Sabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer fazer bichinhos Com seus pezinhos, ele se escrochou Meu peixinho amarelinho Sabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer fazer bichinhos Com seus pezinhos, ele se escrochou Ele bate as asas, ele vai esfrando Mas tem cu e sul dentro doBravehão Ele bate as asas e ele e vai sem exposure Com seus pezinhos Com seus pezinhos Leventura doر Ele bate as asas e ele e vai semstill Mas tem cu e sul dentro doBravehão Aí, o pintinho é o baralhinho, dançou e fez todo o nosso programa e agora eu vou trazer o time feminino. Vou trazer o time que hoje veio para perder no domingo legal. Aliás, aliás, neste mês...